Manda Top 7 Preciso ouvir, ouvir que me queres, sentir que ainda me queres E não foi dessa vez que acabou, todos falam de ti E como eu fui um bobo, te perdi por tão pouco Como tu estás, tudo se foi E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Onde tu estás, preciso ouvir E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Estou com receio que me fale, que tem outro Mas sabes que não vou aguentar se souber que alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo, não há espaço pra mais ninguém Você sabe que eu te amo, e que eu preciso de ti Preciso ouvir, ouvir que me queres, sentir que ainda me queres E não foi dessa vez que acabou, todos falam de ti E como eu fui um bobo, te perdi por tão pouco Como tu estás, tudo se foi E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Onde tu estás, preciso ouvir E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Como tu estás, tudo se foi E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói Onde tu estás, preciso ouvir E só quem és tu, saudade, saudade, saudade dói